Em março desse ano, nesse mesmo hotel, foi lançada a plataforma que o Etos construiu junto com seis empresas parceiras institucionais. E aquela plataforma busca, na verdade, propor diretrizes para o avanço do desenvolvimento sustentável. O Fórum Clima tem sido um grande inspirador dessa plataforma e era aí que eu queria chegar. Porque essa questão da plataforma foi construída e a prática da plataforma está baseada no que o Fórum Clima, que essas empresas que fazem parte do Fórum Clima geraram como exemplo. A questão da prática empresarial, na verdade, influenciando fortemente a política pública. Fiquei muito feliz com esse convite e agradecer ao Fórum Clima para mediar essa conversa com esses convidados tão ilustres. Como disse o Jorge, a nossa intenção é a migração dos conceitos que já estão presentes nos cadernos de sustentabilidade para as páginas de negócios, para os planejamentos estratégicos das empresas, para a formulação de políticas públicas da política econômica. Eu acho que nós estamos aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas também em outros países do mundo, formulando uma nova ideologia. Eu diria até uma nova ideologia política, com política aí no sentido de governança. Então, eu acho que a união das firmas, das empresas, com os governos é extremamente necessária. E essa nova ideologia, ela, na realidade, começou no seu início, há cerca de dois mil anos atrás, quando o Cristo estabeleceu os mandamentos de amor ao próximo e amor a Deus. Porque o que nós estamos fazendo é uma prova de amor ao próximo. Nós queremos que os problemas sejam plenamente resolvidos. O CONAMA, para vocês terem ideia, é uma instituição que até hoje funciona. E na primeira reunião do CONAMA, o ministro era o André Aza, estava ao meu lado na reunião, e eu, como secretário do meio ambiente, estava presidindo, digamos assim, conduzindo a reunião, que o ministro era a maior autoridade, e eu, a certo ponto da minha fala, eu disse o seguinte, pela primeira vez o governo federal se coloca em minoria no Conselho Nacional. Então, o André Aza, que era o meu superior hierárquico, ele não tinha feito as contas, e ficou assim, profundamente preocupado ao meu lado, e disse, Bartinho, mas, Paulo, estamos então em minoria? Ele não falou bravo comigo, ele falou desolado. E eu posso dizer para vocês uma coisa, até hoje, o governo federal está em minoria no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas ninguém percebe. Por que ninguém percebe? Porque os membros do Conselho têm a representação dos estados, têm a representação de principais municípios, de coisas do meio ambiente, e têm os principais representantes das forças produtivas, tanto dos trabalhadores como dos empresários. Enfim, é um lugar de encontro das mais diversas tendências, digamos assim, políticas e sociais. Eu queria começar por uma expressão que é pouco usual, usual, eu diria, inexistente, nos livros de economia. Claro que é usual entre os economistas, como pessoa, que é amor ao próximo. Mas não faz parte da ciência econômica. Na verdade, para responder a lição de casa que a Tatiana me deu, tem duas dimensões centrais para a ciência econômica no tratamento dos temas que são objeto dessa reunião. A primeira se refere ao que motiva os processos de tomada de decisão. Ou seja, a relação entre economia e ética. Os livros de economia nos ensinam que ética é uma palavra muito bonita, mas que significa cumprir as leis, fazer o que o bom senso manda fazer, e antes de tudo, lutar por seus próprios interesses. Portanto, ética e economia, no desenvolvimento da ciência econômica, são duas expressões cuja trajetória foi de separação. A economia nasce da pluma de um professor de ética, Adam Smith, que escreveu, dez anos antes da riqueza das nações, a teoria dos sentimentos morais, que é um livro de ética. Mas, no século XIX, a economia tomou uma direção e a reflexão ética tomou outra. As coisas estão mudando. Uma parte da minha exposição vai ser mostrar que nós vivemos um momento que é um momento extremamente alviçareiro, que nos desperta muita esperança, de reencontro entre economia e ética, numa escala que, eu diria, dez, quinze anos atrás, ninguém poderia imaginar. E o segundo tema é um tema que também está ausente dos livros de economia, mas que é central, que é quais são os recursos com os quais a sociedade conta para produzir os bens e os serviços necessários à sua reprodução. Na economia, esses recursos só são importantes à medida que eles se exprimem em preços. E aquilo que não tem preço, ou não existe, ou é tratado como algo que fica fora do escopo da reflexão. Como dizem os economistas, uma externalidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti